Música Certamente você já ouviu falar em alguma, digamos, confusão, né? Por rede social e posicionamento nessa rede social. E é sobre esse assunto que eu converso a partir de agora com a Tiziane Brito, que é empresária e é profissional de marketing também, entende muito bem do assunto. Tem muita gente se posicionando de um modo difícil. Primeiramente, boa tarde. Boa tarde, querida. Exatamente, como você disse, as pessoas vêm se posicionando de forma errada nessas redes sociais. Nós temos duas situações, nós temos os perfis que são pessoais, é aquele que eu tenho um tio, que eu tenho um amigo, que eu tenho meus parentes. E eu tenho também a situação do perfil profissional, que é onde eu vou, eu tenho um objetivo final, que é vender um produto ou um serviço. Nesse perfil profissional, é interessante que você crie conteúdos que sejam voltados para aquele nicho, porque aquela pessoa que te segue naquele perfil profissional, ela está em busca de informações... Ela não quer saber da sua vida. Ela não quer saber da minha vida. Ela não quer saber da minha opinião sobre determinados assuntos. Quando é que caberia, Tiziane, a colocação de um tema que está em discussão em alta? Se aquele tema for do meu nicho, for do meu segmento, e eu tenho responsabilidade com o que eu vou falar. Porque ali tem uma série de pessoas, ali eu criei uma comunidade, que são pessoas que se influenciam pelo que eu falo, pelo que eu digo. E a própria plataforma, no caso do Instagram, ela possui as suas diretrizes. Tem coisas que você não pode falar, que você não pode divulgar, você não deve, você de fato não pode. Conteúdos de cunho preconceituoso, exposição de crianças só de calcinha ou de cueca. A própria plataforma, ela vai derrubar a sua conta. Então, você tem que ter, a palavra de hoje é responsabilidade com o que você disse. Porque você está influenciando um mar de gente. E principalmente nesse caso, quando você cita a questão das crianças. Agora, uma dúvida. Tem muitos casos de que o perfil pessoal, ele necessariamente acaba sendo um perfil profissional pelo próprio desenvolvimento da carreira. Por exemplo, eu, já estou na consulta, viu gente? Eu, por exemplo, tenho vários perfis de trabalhos que eu realizo, trabalho em telas, trabalho de assessoria de imprensa e tal. Mas o meu perfil pessoal de apresentador acaba se confundindo com o que eu faço no dia a dia. Entende? Então, assim, até que ponto a pessoa deve compreender que ela não pode atravessar um limite do bom senso? E aí, quando eu lhe pergunto isso, eu falo de questões políticas, de questões de gênero, de questão de religião, de N coisas que a gente vê acontecendo no dia a dia. Um posicionamento de forma errada, de forma errada, a sua parte, ela vai atingir, por exemplo, o seu número de seguidores. É. Porque de repente, eu adoro a rotina dela, eu acho sensacional, gosto disso, já estou até acostumada com alguns rituais, né? De manhã tem gente que gosta de postar um cafezinho, então tem gente que gosta de postar dirigindo, fazendo sua make, a produção, fazendo skin care. De repente, ela começa a mudar a produção do conteúdo, ela começa a mudar o que me agradava na rede social. Porque pessoas se conectam com pessoas. Entendo. Gera uma conexão, mas a partir de interesses em comum. A partir do momento que você fala com coisas que eu discordo, aí você gera uma possibilidade dos seus seguidores começarem, em vez de ser fã, em seguidor virar hater. É, que tem acontecimentos. Deixar de seguir, criar contas fakes, ir até o seu perfil, começar a fazer comentários desnecessários, pelo único fato de não respeitar o seu pensamento que é diferente do dele. E aí você só pode controlar aquilo que você faz ou diz, e infelizmente, não está nada certo esse tipo de comportamento, mas você não pode controlar como que as outras pessoas vão reagir aos seus comentários e às suas postagens, na verdade. É verdade. E sem contar com as implicações jurídicas, porque de repente você quer falar de tudo e você não tem técnica para falar sobre determinados assuntos ou vem com um vocabulário que é pejorativo, que vai invadir uma classe, que vai desrespeitar uma pessoa. Então aí você já pode, digamos, se preparar para uma implicação jurídica, porque você não pode falar tudo do jeito que você quer, da forma que você quer. E provavelmente aquela regra básica que acontecia antes de estarmos nas redes sociais, de evitar determinados comentários sobre política, sobre religião e N outros temas, se você não tem um posicionamento firme, correto, não vivencia essa realidade, é melhor deixar de lado e produzir o seu conteúdo sobre o seu mercado. Isso. Só lembrando que a internet hoje, ela não é mais terra de ninguém. Não é mais terra de ninguém. Ainda tem um detalhe, olha, já são 4, eu tenho que colar aqui, 4,7 bilhões de usuários ativos nas redes sociais, o que representa 59% da população mundial. É bastante gente? É bastante gente. Aí você vende um produto, vende um serviço, o seu cliente está lá, tem tanta coisa legal, tem tanta coisa interessante para você produzir, por que eu vou ficar parando para estar querendo me envolver em determinadas polêmicas só para conseguir... Que não são suas. E de repente, ah não, vou conseguir muita visualização. De repente você vai conseguir uma visualização negativa. Vai descredibilizar o seu profissional. Vixe, né? Sou um médico e aquele médico estava conversando sobre esse tipo de coisa. Eu até gostava dele, eu até gostava do perfil dele, da postura, mas já não sei mais se é tão assim. Entendeu? Então é responsabilidade, é a palavra do dia. Agora, Tiziana, também tem muitos casos de pessoas que abrem as suas vidas particulares, principalmente as pessoas mais famosas, pessoas aqui do estado, pessoas de fora, enfim. E aí, o público provavelmente se sente muito de casa e se sente na obrigação ou no direito de opinar. Mas aí, quando o público opina, a pessoa já não gostou. Isso também acontece bastante. Acontece bastante. Acontece bastante. E aí a gente retoma aquela questão. O que é... Como é que você está opinando? O que é que você está falando? É alguma coisa que está prejudicando a imagem daquela pessoa? Porque se você acha no direito de ir até lá, denegrir uma pessoa, falar algo que vai prejudicar a imagem dela, ela tem todo o direito de também tomar as providências dela. Então, a partir do momento que... Seguidores e N pessoas que vem tudo junto com isso, né? Exatamente. Então, a partir do momento que você tem esse intuito, você já tem que saber que tem que arcar com as consequências. Porque elas podem vir. Ah, eu estou adorando as dicas. Eu acho que todo mundo tem que pegar essas informações para, pelo menos, melhor passar nas redes sociais. Eu queria que você deixasse uma dica, assim, de ouro. Uma dica de ouro que eu vou deixar para você que quer abrir sua rede social, profissionalizar sua rede social, vender um produto ou um serviço. A dica de ouro é não compre seguidor. Não vá se vai descer por quantidade de seguidores. Porque o que vale é o seguidor orgânico. Que é aquele seguidor que vem por interesse. Que é aquele seguidor que, no final, você vai fazer a conversão e vai vender o seu produto ou o seu serviço. Obrigada, viu? Maravilha. De nada. Sucesso também.